Olá, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Tudo bem com você? Tudo bem comigo? Espero que esteja bem com todos. Que bom, que legal. Mais uma vez estamos aqui para juntos aprender. Você comigo, eu com você, e aí a coisa vai acontecendo de uma maneira bem bacana, tá bom? Bom, essa é a aula de número 28 para você que é estudante do oitavo ano, 28 aulas, né? Uma boa quantidade de aulas, a gente já teve aí 28 oportunidades com essa hoje de aprender muita coisa legal, certo? Bom, eu sou o professor Iago Ramos, como você já deve me conhecer, sou professor de matemática, que eu sei que você considera que é a melhor disciplina do mundo, né? Eu nem preciso fazer esse comentário. Venho lá da escola municipal Faustino Dias Lima e tenho pele branca, cabelo preto, tô vestindo aqui uma camisa branca, por cima também um jaleco branco e atrás de mim o cartaz da Secretaria Municipal de Educação da nossa queridíssima cidade, a nossa feira de Santana, a nossa querida princesa do sertão, tá bom? Mas o que é que a gente vai aprender nessa aula de hoje? Duas coisinhas bem simples, pode confiar, duas coisinhas bacanas que a gente precisa estudar em matemática, porque a gente pode se deparar com elas em situações da nossa vida, em situações do nosso cotidiano, desse mundo real, né? Dessa realidade que nós vivemos, tá bom? É a fração geratriz e a dízima periódica. Mas o que é que é isso, professor? Como é que faz? Tem cálculo? Não tem cálculo? Como é que faz esse cálculo? Bom, é isso que a gente vai fazer aqui e agora, nessa nossa aula, quando a gente mudar a nossa tela, a gente ir lá para o nosso quadro, né? O nosso quadro, nossa lousa digital, vamos pensar assim, lousa virtual, na verdade, né? Onde a gente pode escrever, rabiscar, né? E assim fica bem bacana, tá bom? Então, vamos mudar, né? Vamos lá para a nossa lousa, o nosso quadro, fazer a nossa aula de agora, tá bom? Então, já já vai aparecer aí para você e já apareceu e eu já começo te perguntando, o que é o infinito? Como assim, professor? O que é o infinito para você? Você já ouviu essa palavra infinito? O que é uma coisa infinita? Bom, para você pensar nesse infinito, eu queria te fazer outra perguntinha. Qual é o maior número que você consegue imaginar? Sei lá, um milhão? Um milhão ainda está pouco. Sei lá, professor, um trilhão? 999 trilhões? Bom, qual é o maior número que você consegue imaginar, certo? E você sabe qual é o maior número que existe? Pois é, existe, né? Quando eu falo o maior número que existe, porque quando a gente vai contar, por exemplo, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, isso vai continuando e vai continuando infinitamente. Então, o infinito dá uma ideia de coisas que não vai se acabar, a gente não sabe onde para. Isso dá a ideia de infinito. Mas existe no nosso sistema de numeração um número muito grande, tá? Que até pode ser escrito. Claro que escrever esse número vai levar um tempinho para você escrever, tá bom? Esse número, tá? É um número que, assim, ele começa com o número 1, deixa eu puxar a tela aqui rapidinho, ó. Ele começa com o número 1 e à direita do 1 vai ter 100 números zeros. Imagine aí o número 1 e 100 números zeros à direita desse número. Você sabe como é que se chama esse número, né? Bom, esse número tem um nome muito curioso, né? Esse número, escrito com 1, e à direita do 1 tem 100 zeros, ele é chamado de Google. Como assim, professor? Google? Professor, Google não é lá a Google, a empresa de tecnologia? Não, Google é esse aqui, ó. Google é esse nome aqui, que é o nome desse número escrito com o número 1, e do lado direito dele tem 100 zeros. Mas aí, a Google, empresa de tecnologia, né? Ela se inspirou nesse Google da matemática, né? Para ter o seu nome, né? Porque esse número aqui é uma coisa, né? Uma coisa grandiosa, uma coisa, né? Então, a Google, a empresa de tecnologia, se inspirou nesse número aí, grandioso, para poder ter o seu nome, tá? Então, você sabia disso? Você conhecia esse número? Pois é, né? Existe esse número, sim. Claro, dá trabalho a gente escrever, porque imagina só você escrever 100 números zeros, né? Então, você gostou de conhecer isso? Você gostou de saber que existe esse número? A matemática é ou não é fascinante? A matemática tem várias e várias curiosidades. Mas vamos voltar aqui para o papo do infinito. Tenta imaginar o infinito, né? Fecha os olhos e tenta criar na sua memória, no seu pensamento, uma imagem do que seja o infinito. E por que que eu estou fazendo você pensar nisso? Porque o que a gente vai estudar nessa aula tem um pouquinho a ver com essa ideia do que seja uma coisa infinita, tá bom? Mas a gente já tem essa ideia construída, que é a ideia de uma coisa que não se acaba, né? Como, por exemplo, os números que a gente usa para contar, que são chamados de números naturais, existem infinitos, né? Sempre que a gente diz um, tem outro que vem depois e vem depois e vem depois e vem depois e a gente não sabe onde é que isso vai parar, tá bom? Então, vem aqui comigo, ó. O que eu quero mostrar para você é algumas frações, né? Frações são esses numerozinhos aqui, né? Essa forma de representar números, né? E as frações, algumas vezes, elas têm um sentido de fazer uma divisão, a continha de dividir que a gente já conhece, tá bom? Mas o que é que tem de curioso nessas frações que estão aparecendo aqui na tela para você? O que é que tem de curioso nelas? Então, a gente vai fazer assim, ó. A gente vai usar a divisão, né? A ideia de divisão com essas frações. Como assim, professor? Tá ali escrito de vermelho. A gente vai dividir o número de cima. O número de cima é esse numerozinho que fica aqui, ó, em cima do tracinho. Chamado de numerador. Então, a gente vai pegar eles e dividir pelo número de baixo, né? O número que está embaixo do tracinho aqui, ó. Que são chamados de denominador. Então, pego de cima, divide pelo de baixo e vejo o que acontece, tá bom? Então, você pode fazer isso no caderno, por exemplo, numa folha de papel, né? Dois terços é como a gente lê aquela fração. Então, a gente faz assim, ó. Escreve o dois, fazendo uma divisão como se a gente estivesse fazendo num papel. Dois dividido por três. Bom, a gente não vai conseguir dividir dois por três. Então, a ideia aqui, pra fazer essa divisão, é acrescentar um zero aqui no dois. Mas toda vez que a gente faz isso, aqui no resultado da divisão, aparece o zero e uma vírgula. Então, a gente divide vinte por três. Qualquer um número que vezes três, ou dê vinte, ou chegue mais perto de vinte. Então, a gente vai fazendo aí pela tabuada, a gente descobre que é o seis. Seis vezes três dá dezoito. Dezoito pra chegar no vinte, falta dois. E aí, vamos acrescentar um zero pra dividir de novo. Bom, como já apareceu a vírgula, não precisa mais de vírgula, é só de novo dividir aqui, ó. E colocar o seis. Seis vezes três, dezoito. Dezoito para vinte, sobra dois. Aí, você vai colocar um zero, vai dar seis de novo. Seis vezes três, dezoito. Sobra dois. O que é que você pode perceber com essa divisão aqui, ó? O que é que você pode perceber com isso aqui? Que isso aqui nunca vai se acabar. Nunca. É por isso que a gente coloca os três pontinhos, as chamadas reticências, tá? E isso é o que tem de curioso. Eu não sei se você percebeu. Eu vou apagar, tá? Pra tela não ficar muito bagunçada e ficar melhor de você perceber as coisas. Mas eu vou escrever o resultado ali que a gente encontrou. Quando dividiu dois por três, a gente encontrou zero vírgula seis, 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 seis. Isso acontecendo de forma infinita, tá? E é isso que tem de curioso nessas frações, tá? Quando a gente vai dividir o numerozinho de cima pelo de baixo, né? Aparece um número com vírgula e depois da vírgula existe ali uma quantidade infinita de algarismos. Aqui, ó, depois da vírgula, são infinitos algarismos seis que vão aparecer ali, tá bom? Mas vamos lá. Tem ali aquela onze nonos, tá? Como é que a gente vai dividir onze por nove? Pega o onze e vai dividir por nove, né? A gente pode, de novo, tentar fazer aqui como se fosse num caderninho, olha só, no papel. Então, onze dividido por nove dá pra dividir, dá um. Uma vezes nove, nove. Nove pra chegar em onze, falta dois. Você vai acrescentar um zero pra continuar dividindo. Só que esse primeiro zero que você acrescentou faz aparecer uma vírgula aqui no resultado. Vinte dividido por nove vai ser dois, por que dois? Porque dois vezes nove dá dezoito, dezoito é o número mais próximo de vinte. Vai sobrar dois, você vai acrescentar o zero. E aí você já começou a perceber o que é que vai acontecer aqui, ó. Esse número dois que tá aparecendo depois da vírgula, ele vai aparecer aí infinitas vezes. Infinitas vezes. Tá bom? Curioso isso, não? Pois é, existem essas divisões. Essas divisões geram, fazem nascer esses números com vírgula e depois da vírgula, algarismos se repetindo infinitamente, nunca se acabam, tá? Você pode fazer isso por toda a sua vida e a divisão nunca se acaba. Que bacana. Então, conforme a gente fez ali, apareceu um vírgula dois, 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 né? Isso infinitamente, por isso que a gente coloca os três pontinhos, tá bom? E o vinte e seis, quarenta e cinco avos, que é vinte e seis dividido por quarenta e cinco. Bom, esse daí vamos usar uma calculadorazinha pra gente ser um pouquinho mais rápido, que tal, né? Então, pode ser uma calculadora de celular, não tem problema. Vinte e seis dividido por quarenta e cinco, dá esse número aqui. Olha só. Você também pode fazer aí, uma calculadora, se você tiver. Zero vírgula cinco e depois aparece infinitamente o algarismo sete. Bom, então isso é o que tem de curioso nessas divisões, né? Essas divisões estão fazendo aparecer esses números que têm vírgula e depois da vírgula existem algarismos se repetindo infinitamente. Se repetindo infinitamente. Como assim, professor? O algarismo seis aqui, ó, ele vai aparecer infinitas vezes. O algarismo dois aqui, olha, ele vai aparecer infinitas vezes. O algarismo sete, ele vai aparecer aqui infinitas vezes, tá bom? Bom, esses números são chamados de dízimas periódicas. Dízima é quando o número tiver vírgula, tá? Periódica é aquele algarismozinho que depois da vírgula está se repetindo infinitamente, tá? Dá uma ideia de período. Período é aquilo que fica acontecendo a mesma coisa várias vezes. Então, nesse númerozinho acontece isso, por isso que ele é chamado de periódica. Dízima, porque tem vírgula. Periódica, porque o algarismo depois da vírgula se repete infinitamente. Bacana? Bom, e essas frações, né, que fizeram nascer essas dízimas periódicas, essas frações geraram dízimas periódicas. Essas frações a gente chama de frações geratrizes. Por que geratrizes? Porque elas geram dízimas periódicas. Belezinha? Até aqui, tudo tranquilo? Eu acredito que sim, então a gente vai avançar, certo? E olha só na tela pra você, aparecendo o que são dízimas periódicas. Muito embora eu já tenha falado, né? Os resultados das divisões que a gente fez geraram números com vírgulas e infinitas casas decimais que se repetem. Um detalhezinho, o que é que significa casas decimais? São os algarismos que estão aparecendo depois da vírgula. Como esse aqui que está na tela, ó, esse número 8 depois da vírgula, né? Esses vários números 8 são as casas decimais. Elas vão se repetir infinitamente, né? Então isso aqui é uma dízima periódica. E quem foi que fez nascer essa dízima periódica? Foi essa fração aqui, 8 nonos, que vai ser a fração geratriz do número 0,888 dízima periódica. Tá bom? Mas aí, olha só, agora que a coisa vai ficar interessante. Como é que a gente faz para encontrar a fração geratriz de uma dízima periódica? Por exemplo, se eu te digo uma dízima periódica e eu te pergunto qual foi a fração que gerou essa dízima periódica? Então, tem um jeito fácil e simples da gente poder encontrar essas frações geratrizes. Sem complicação, tá bom? E é agora o que a gente vai ver aqui, que vai aparecer para você na tela. Olha só. Pega a visão aí que a coisa é bacana de se fazer. Mas antes da gente começar, o que é que seria interessante? Você tem em mãos um papel, um lápis, uma borracha para fazer junto comigo e fazendo as suas anotações, né? Com base no que eu for falando aqui, você for achando importante, você vai anotando isso, registrando isso, porque isso vai te ajudar depois, no momento que você precisar desse assunto que a gente está estudando. Belezinha? Então, vem, bora lá. Está aparecendo ali três dízimas periódicas, né? Três dízimas periódicas. Olha só. Tem essa, tem essa e tem essa. Então, existem três processos práticos, rápidos, simples, que vão fazer a gente encontrar as frações que geraram essas dízimas periódicas. Para cada uma dessas dízimas tem um processozinho diferente, tá? Porque está aparecendo ali mais de um tipo de dízima, certo? Mas vem comigo, vamos dar um passo de cada vez, porque aí a gente aprende de maneira mais tranquila. Valeu? Então, assim, ó. Esse primeiro processo que eu vou ensinar é para dízimas que na frente da vírgula vem o número zero. Isso que eu vou mostrar agora sempre funciona para quando as dízimas na frente da vírgula for o número zero, tá bom? Então, qual é o jeito de você descobrir a fração? Vai ser sempre dessa forma, ó. Você olha para depois da vírgula e vê qual é o algarismo que está se repetindo. Nesse caso, o algarismo que está se repetindo infinitamente é apenas o algarismo seis. Esse algarismo seis, ele vai virar a parte de cima da fração. Então, você vai escrever a fração e na parte de cima vai aparecer o algarismo seis, que é o algarismo que está se repetindo infinitamente nessa dízima. Bom, o seis é um algarismo só. Essa quantidade de algarismos que se repete ali na dízima periódica vai dizer para a gente quantos números nove vai aparecer embaixo da fração, certo? Então, o algarismo seis é um algarismo só, então lá embaixo na fração vai aparecer um número apenas, um número nove. Como assim, professor? Se ali, ao invés de seis fosse... Se esse número que está se repetindo aqui ao invés de seis fosse sessenta e dois. Sessenta e dois, sessenta e dois, sessenta e dois infinitamente. Sessenta e dois tem dois algarismos, o seis e o dois. Então, esses dois aí que estão se repetindo ia fazer lá embaixo aparecer dois noves. Dois noves seria o número noventa e nove. Conseguiu captar a ideia? Então, essa forma que eu te ensinei é sempre para quando na frente da vírgula o número é zero. O que a gente pode fazer ali agora é simplificar essas frações, né? Simplificar essas frações nada mais é que procurar um número que você consiga fazer uma divisão exata em cima, na fração, e o mesmo número embaixo na fração, certo? É fazer isso daqui, ó. Eu divido por três em cima e dá para dividir por três embaixo, tá? Então, isso aí faz aparecer a fração... Seis dividido por três dá dois. Nove dividido por três dá três. Então, essa é a fração simplificada. Se você pegar dois e dividir por três vai dar esse número aqui. E a gente viu isso lá em cima, lembra? A gente fez essa divisão de dois por três. Tá bom? Entendeu esse processo? Vem para a gente entender o próximo processo agora, tá? É um outro processo, né? Para esse tipo de dízimo aqui, ó. Veja que na frente da vírgula não é mais o zero. Então, o que a gente usou aqui não vai servir. Tem um outro jeito de fazer, tá bom? Então, vamos lá. Qual é o jeito? Bom, você vai pegar o número que está na frente da vírgula com o número que se repete depois da vírgula. E vai formar um número. Como assim, professor? Se eu pegar o número um que está na frente da vírgula e pegar o número que está se repetindo depois, o algarismo que está se repetindo depois da vírgula, que é o dois, eu formo o número doze. Então, a gente vai fazer isso. Vai formar o número doze. Então, vamos escrever ali. Doze. Tá. Mas vai ficar o doze em cima? Não. Quando a gente monta esse número, você vai ter que fazer ele menos o número que está aparecendo aqui na frente, o algarismo que aparece na frente da vírgula. Então, menos um. Então, vai ficar doze menos um. Vem comigo. Eu vou repetir essa parte para você para não deixar dúvidas. Tá bom? Então, vamos lá. Antes disso, né? Talvez você tenha estranhado uma coisinha. Mas, professor, como assim? Como é que eu sei que aquele número dois, depois da vírgula, é o número que vai aparecer infinitamente por conta dessa barrinha que está em cima do dois? Às vezes, as dízimas periódicas podem ser escritas assim. Essa barrinha em cima do dois está ali para dizer que aquele número dois, aquele algarismo dois, vai se repetir infinitamente. Tá bom? Então, de novo, o que é que a gente vai fazer? Na frente da vírgula não é zero. Então, não dá para usar o que a gente usou na dízima de antes. Então, o jeito de fazer é você vai pegar o algarismo que está na frente da vírgula e o algarismo que se repete. O algarismo que a gente chama de período. O dois é o período. É o algarismo que se repete. E vai montar esse número aqui. Que vai dar... Você pega o um, né? Com o dois do lado, vira o número doze. Aí você faz menos o algarismo que está aparecendo na frente da vírgula, que é o número um. E lá embaixo, lá embaixo, qual é o número que está se repetindo? É o algarismo dois. O algarismo dois é um algarismo só. Lá embaixo vai aparecer apenas um número nove. Como a gente fez lá no outro. Então, a diferença é só como encontrar a parte de cima. E ali é só agora a gente fazer doze menos um. que vai virar onze. Eu vou até escrever aqui mesmo. Aliás, não. Vamos colocar aqui do ladinho. Para a gente ter isso escrito passo a passo. Então, vai ficar onze por nove. Ou a fração onze nonos. Se a gente pegar onze e dividir por nove, o resultado vai ser essa dízima de um vírgula dois 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 se repetindo infinitamente. Então, o que é que mudou? Só a forma de encontrar a parte que fica em cima. Certo? Entendeu essa? Bacana. Bom, vamos para mais uma. essa daqui é um pouco diferente das outras. Por que que um pouco diferente das outras? Apesar dessa daqui ter um zero na frente, o que vem depois da vírgula tem um número cinco. Esse número cinco não se repete. E quem se repete é apenas o número sete. Porque a barrinha está só em cima do sete. Então, esse número que aparece antes do número que vai se repetir, a gente chama de antiperíodo. Tá? Então, quando você tiver uma dízima com essa ideia de antiperíodo aparecer um número antes daquele que vai se repetir, o jeito de você fazer é o seguinte. Você vai pegar o antiperíodo com o algarismo que está se repetindo, que é o período, nesse caso, o cinco e o sete, e vai formar o número cinquenta e sete. Então, vamos lá. O número cinquenta e sete. Cinquenta e sete. Achei. Cinquenta e sete. E, de novo, você vai fazer menos. Só que agora não é menos o número que está na frente na vírgula, na frente da vírgula. É menos o algarismo que é o antiperíodo, aquele que aparece na frente do algarismo que vai se repetir. Então, vai ficar menos cinco. Tá? Menos cinco. E aí, você já vai fazendo a continha. E embaixo, você vai fazer assim, ó. Qual é o algarismo que se repete? É o sete. O sete é um algarismo só. Então, lá embaixo, vai aparecer um número nove. Tá? Um algarismo nove. Então, vamos botar aqui um algarismo nove. Mas, tem esse antiperíodo. Né? Esse número aqui, ó. Esse número faz aparecer na parte de baixo da fração números zeros. Se o antiperíodo é um algarismo só, cinco é um algarismo só, vai aparecer lá embaixo na fração apenas um zero do lado direito do nove. Então, aqui vai aparecer um número zero do lado direito do nove. Se, por exemplo, ao invés do cinco, o antiperíodo fosse cinquenta e um. Cinquenta e um tem dois algarismos. Então, ali embaixo, do lado do nove, ia aparecer dois zeros e iria ficar novecentos. Tá bom? Bom, então, fazendo o resto da continha ali, se a gente fizer cinquenta e cinco, aliás, cinquenta e sete menos cinco, vai virar cinquenta e dois. Embaixo, vai ficar noventa. Então, vamos escrever cinquenta e dois por noventa, que a gente pode simplificar aqui também. Tá bom? Cinquenta e dois dá pra dividir por dois, noventa dá pra dividir por dois, então, direto, só pra gente não perder tempo, né? Fazendo cinquenta e dois dividido por dois, vai dar vinte e seis. Fazendo embaixo, noventa dividido por dois, vai dar quarenta e cinco. Tá bom? Então, essas frações aí são as frações que vão fazer gerar, né? Que vão gerar essas dízimas periódicas. Beleza? Mas, temos aqui, né? Outras dízimas. E agora, fazer o quê? Como é que a gente acha as frações dessas dízimas, né? Como é que a gente vai conseguir encontrar as frações que geraram essas dízimas? Papel, lápis e borracha na mão, vem comigo, ó, essa primeira tem o zero na frente, tá? Então, essa aqui tem o zero na frente, é só você fazer assim. Qual é o número que está se repetindo? Aqui é o sessenta e cinco, sessenta e cinco, sessenta e cinco, sessenta e cinco. Então, você vai pegar e colocar ele em cima na fração, sessenta e cinco. E aí, você vai agora olhar o seguinte, o sessenta e cinco, que é o que está se repetindo depois da vírgula, tem quantos algarismos? Tem dois. Tem o seis e o cinco. Então, lá embaixo, vai aparecer dois números noves, dois algarismos noves, que vai virar o número noventa e nove. Então, a gente chegou aqui e encontrou a fração dele. A segunda dízima na frente não é zero. Olha só. Muda o processo. Então, como não é zero, o que é que a gente vai fazer? Olha para depois da vírgula os números que estão se repetindo. O tracinho está em cima do vinte e um. Então, vinte e um está aparecendo ali infinitas vezes. Então, você vai fazer assim. Pega o que está na frente da vírgula, junta com esses que vão se repetir, que é o vinte e um. Então, em cima vai ficar um, o vinte e um, do lado vai virar cento e vinte e um menos o número que aparece na frente da vírgula, que nesse caso é o número um. Tá bom? Então, cento e vinte e um menos um. E embaixo, embaixo você vai olhar para a parte da repetição. Aqui, o vinte e um. O vinte e um tem dois algarismos, o dois e o um. Isso faz aparecer embaixo na fração dois números noves, dois algarismos noves, que vai virar noventa e nove. E lá em cima, fazendo cento e vinte e um menos um, a gente pode trocar isso pelo resultado. Cento e vinte e um menos um é cento e vinte. Então, a fração cento e vinte e noventa e nove avos, que dá para a gente simplificar, mas agora a gente não vai simplificar porque esse não é o nosso objetivo, tá bom? E ali agora, aquele de baixo, apesar de ter o zero na frente, não é do mesmo jeito que essa de cima. Por quê? Porque tem o antiperíodo, tem aquele algarismo antes da parte que vai se repetir. Então, como é que a gente faz isso? Pega o antiperíodo com os períodos, que é o cinco e o setenta e três vai virar quinhentos e setenta e três. Aí você vai fazer menos menos o número que é antiperíodo. O número que é antiperíodo aqui é o cinco. Então, quinhentos e setenta e três menos cinco. E aí você já vai fazendo essa continha. Lá embaixo, você vai olhar a parte que se repete, que é o período, né? Setenta e três é a parte que se repete. Setenta e três é formado por dois algarismos, o sete e o três. Então, lá embaixo vai fazer aparecer dois algarismos noves. Dois algarismos noves vai virar noventa e nove. Só que essa tem o antiperíodo. O antiperíodo faz aparecer zeros na parte de baixo da fração. Como o cinco é um número, é um algarismo só. Então, lá na parte de baixo da fração vai fazer aparecer apenas um número zero do lado do noventa e nove. Vai virar novecentos e noventa. Fazendo quinhentos e setenta e três menos cinco, a gente já pode trocar pelo resultado quinhentos e sessenta e oito. Então, essa fração, se você pegar quinhentos e sessenta e oito, dividir por novecentos e noventa, vai aparecer essa dízima periódica. Valeu? Gostou? Bom, eu espero que sim. Vamos fazer aqui a nossa mudança de telas para a gente finalizar a nossa aula. Beleza? Espero que você tenha curtido a nossa aula. O que foi importante nela? Compreender o que é fração geratriz e como escrever dízimas periódicas, efetuar o cálculo para achar a fração geratriz de uma dízima periódica. Esse foi o objetivo da nossa aula. Continue aprendendo, esteja atento, atenta às situações do mundo real onde você consiga fazer divisões onde os resultados sejam dízimas periódicas como a gente viu por aqui. Tá bom? Então é isso aí, desde já, ficamos por aqui, até a próxima e não esquece, matemática não é problema, matemática é solução. Valeu, até mais. Tchau. 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 Tchau.